Estamos saindo de Fashion Tour, saindo de Paris, num dia lindo, maravilhoso. Aí Fashion Tour, dá uma olhadinha aqui pra trás. Oi, mãe. Oi, oi Fashion Tour, deixando Paris. Estamos aqui partindo para o Brasil. É, aqui ó, os pés de molho. Tchau Fashion Tour. Tchau, estamos deixando essa cidade linda. Num dia maravilhoso, no YouTube. Tá, me charrarinha. Quando é que a gente pode ver isso? Ah, assim que eu baixar, deve ser segunda-feira.